Boa tarde, Santa Isabel, boa tarde. Estamos voltando aqui no Aissu Açaí, que fica localizado aqui na Avenida Benjamin Constant, bem pertinho da CESPA. E vamos te mostrar aqui, de dia, esse espaço maravilhoso que foi aberto para Santa Isabel do Pará, para você vir saborear o açaí com várias iguarias. Aissu Açaí, uma nova tendência aqui em Santa Isabel do Pará. Portanto, vem comigo, vem para cá, vem conhecer esse espaço maravilhoso Aissu Açaí. Então vem comigo, vem comigo, vamos adentrar aqui no espaço para você conhecer. Olha só isso aqui, gente. Paisagismo, tudo a ver com o açaí regional do nosso estado do Pará. Aissu Açaí, essa nova tendência, uma ideia da Carla. A Carla, depois de ontem, da inauguração, como é que está hoje? Está bem, graças a Deus. Está bom, né? Apareceram, vieram alguns clientes, graças a Deus. Que bom, muito bom. Eles vão chegando, gradativamente, eles vão chegando, vão conhecendo, né? Vão conhecendo. A live de ontem está sendo bem aceita, está sendo bem visualizada. Com certeza agora, neste momento, já está a mais de 100 visualizações, né? E esse novo vídeo também vai bombar, com certeza. Com certeza. Eu quero te agradecer por acreditar em Santo Isabel do Pará, no potencial econômico da cidade, né? O povo gosta de açaí mesmo. Gosta de açaí em um ambiente agradável, com serviço bom, né? Com serviço muito bom, produto muito bom. Esse é o diferencial, né? Com qualidade. Tem que ter qualidade no produto, né? Não é só servir qualquer produto, de qualquer modo, de qualquer jeito. Tem que ter amor. Aissu significa amor, porque tem guaraní na língua indígena, né? Então, é amor por açaí. Então, você tem que amar o que você faz. E é isso que eu quero servir. O amor ao açaí, né? É servir coisa boa, produto bom. É um serviço bom, num lugar agradável, num ambiente de qualidade. Onde você vem e possa se sentir bem. E tomar o melhor produto, o melhor açaí. Aqui em Santa Isabel, Dom Pai. Aqui em Santa Isabel. Mais uma vez, eu quero te parabenizar, desejar sucesso com as bênçãos de Deus. Muito obrigada, obrigada mesmo. E eu aguardo vocês, podem vir, tá? Tomar aqui o açaí. Pode tomar aqui. Pode dar lá pra sua casa. Aonde você quiser.